Profissionais de saúde, pacientes e familiares têm agora uma página na internet para relatar situações de mal atendimento em estabelecimentos de saúde como clínicas e hospitais. O site foi criado pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Para os cidadãos, a página conta com um formulário específico para o relato de diversos problemas, como por exemplo a queda de pacientes da cama, uso errado de medicamentos, falhas durante a cirurgia. Para os profissionais, tem um espaço para a publicação de alertas de infecção, medidas de segurança para evitar contágios e a proibição do uso de medicamentos. O objetivo é melhorar a fiscalização da Anvisa e garantir a qualidade dos serviços em saúde. Para saber mais, acesse a página da Segurança do Paciente na internet de Brasília, Carolina Rocha.